Olá pessoal, estamos aqui conversando com o Jornal Aquático, este é o Jornal Especial, estamos aqui nos mata-quitas, elas vão ficar dançando aqui como se fossem as garotas do Faustão e da Xuxa, continuando, a gente vai ter competições no tobo-água do Menor Salto, depois teremos também competições no capolim, também teremos um retardado que jogou a perna na borda e sangrou muito, o retardado foi empurrado na piscina minutos anotinho, eles indicam que duas macacas empurraram ele do capolim e a perna dele fudeu-se, legal, agora fique com o salto no tobo-água. Jornal Aquático 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 O que é isso? A torcida pula! Energeticamente, lá vai nossa machaca! Nota... Nove putos... Quarenta e dois! Retarde, Marcelo! Ele vai! Marcelo, ele chata mais na bola, ele vai pôr nesse trampolim, ele vai, vai, e se siga sua perna, pois ele é retardado, ele vai, o placar está, é, é onde ele caiu, mas ele sobe, ele segura na bola, segue em pé, vamos ver o que ele vai fazer, Ele vai, ele vai, ele vai pular, ele vai, ele vai, vamos lá, pulou! Ele, ele foi, voltou! Foi, voltou! Foi, voltou! Foi, voltou! Foi, foi, ficou! O que aconteceu com a tênis, eles têm... O sangue de Mateus mata a sua perna, velho. Olha pra cá. Sem brincadeira, qualquer outro amigo. Caralho, a culpa não foi. Minha gente, o sangue de Mateus. A perna do garoto. Ah, essa aí não adianta mais não. Tem que lavar o chão, né? Vai sair só espalhando, né? Notas. Zero, zero, zero. Zero. Se prepara para o pulo. Mateus é o de ferro. Mateus está realmente atrasquinho. Mateus é o de se prepara para pular. Antes de falar a nota, quero comentar deste pulo. É uma randona periquita. Isso merece um replay. Aí, uhul. Aí, uhul. É tarde, Mateus. Fudeu sua perna. Agora, ele está com... Menos dois. Menos dois. E mais um menino de perna. Mateus foi parar no hospital com fratura externa no joelho superior do caia quadro. A perna dele teve perfeição com a hemorragia interna ou externa de hipomiais. Eu só sei que ele vai morrer em alguns minutos. Estamos aqui na prova de Revesa Mico. Onde Retardo e Mateus e Macaca Júnior terão que tocar na mão de Macaca Lone e Marcelo a cachorra. Estão ali se preparando. Não fico, vocês vão. Seque. Já gostou do fico, vai. E Marcelo fica. Marcelo não vai, Macaca Lone vai ganhar. Marcelo fica. Macaca Lone vai ganhar. Macaca Lone vai ganhar. Macaca. Marcelo fica. Macaca Lone ganhou. Eeeeeee! Marcelo teve um resto inesperado. E não se mexeu. Ela não entrou na água. Segundo lugar. Marcelo. E Retardo e Mateus. Está mais cedo que era antes. Agora, o primeiro lugar. As Macacas. Macaca Lone. E Macaca Júnior. Macaca Júnior. Macaca Júnior. Macaca Júnior. Macaca Júnior. Macaca Júnior. Olá pessoal, estamos terminando o Jornal LL Aquático. Gostei do sal das Olimpíadas? Foi muito legal, é tarde Matheus, fudeu a pedra, matou a luz, visteu todas, mais nada de mim. Não pergou a minha, a gente mandou os três lágrimas. É isso, assista os outros jornais. Mas é legal Matheus, fudeu a pedra. É legal, agora, até mais pessoal, vejo vocês em onda. Tchau! Vamos lá, vamos lá. Buceta, 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 buceta.